Boa noite, tio Chico. Tudo bom? Oi, Matheus. Eu tô precisando aí de um dos conselhos seus com relação à minha situação. Bora. Eu tô buscando uma moto, vai ser a minha primeira moto, pra trabalho, faculdade e um pouco de lazer, né? Eu sou da cidade de Lagoa Santa, né? Trabalho em Belo Horizonte. Aí eu faria um trânsito mais ou menos de 82 quilômetros diários e teria que encarar a MG10 nesse percurso. Então eu tava buscando uma moto que oferecesse conforto, segurança e economia, né? Porque esses trânsitos do Brasil, infelizmente, não estão pra brincadeira. Como é a minha primeira moto, eu tenho ciência, que eu vou ter que tomar cuidado, né? Com relação a treinar muito antes de encarar qualquer rodovia, mesmo que o trecho seja pequeno, né? No caso, é 17 quilômetros pra ir e 17 pra voltar também. Então eu precisaria desse treinamento antes de encarar essa jornada. Mas eu tô buscando alguma coisa aí nessa faixa, porque realmente o transporte público tá complicado. Aí eu tenho 1,80 de altura, tenho 100 quilos, e eu também, de vez em quando, pode ser que eu leve algum garupa nesse meu percurso. Aí eu tava buscando por essas opções no seu canal, e vi a Crosser 150, a XRE 190 e a Lander 250. Eu queria saber aí qual que você mais me aconselha aí pra encarar esse meu trajeto, tendo em vista a minha experiência e o meu trajeto e peso também. Obrigado por tudo aí, parabéns aí pelo pior canal do YouTube. Sensacional, continua acompanhando, sou muito seu fã. Matheus, um beijo. Cadu, vou te responder já já. Desculpa, eu esqueci de responder a primeira pergunta que você fez. A pergunta da Royal. Segura aí, Cadu. Matheus, vamos lá. Você sabe que eu não indico quem tá começando a pegar rodovia. É muito perigoso, muito mesmo. Não é um, ah, dá jeito, é normal, eu já passei por... Não, é zica, velho. É perigoso pra caramba, muito perigoso. E eu tô falando aqui como um pai. Eu não tô falando como coleguinha, não. Tô falando como um pai, cara. Eu tenho 43 anos, eu tenho idade de ser pai aí de uma turma que tá aí. Então eu tô falando como um pai. Se os meus filhos começarem a pegar uma moto e ir pra uma rodovia, eu vou ficar em pânico, eu vou ficar desesperado. Então eu falo isso pra vocês com pensamento não de um Zé bosta, que não tá nem aí, não tá nem tendo empatia com ninguém. Eu tô tendo pensamento de pai, de preservar vocês. Agora, cada um sabe onde o sapato é aberto. Cada um vai saber se vale a pena se colocar em risco ou não. Então, eu tô aqui pra poder dizer, não faça isso. Então eu sei da sua necessidade, mas muito cuidado. Saiba que o trânsito na cidade é perigoso pra caramba. Mas uma rodovia é em alta velocidade. Os carros, eles vão estar sempre em alta. Então se o carro passar por cima de você, meu amigo, é passar por cima em alta velocidade. Não tem aquela coisa de você ir devagarzinho, não. É alta velocidade. E é carreta, é caminhão, é ônibus. São veículos pesados, são veículos grandes. Que às vezes nem enxergam a moto. Ainda mais se você tiver em baixa velocidade. Então, por isso que rodovia requer mais experiência. Dito isso, Matheus, eu recomendo pra sua estatura, e já que você vai querer levar a garupa, uma Lander, tá? Agora, recomendo a Lander se você também tiver experiência dirigindo carro, conhecer o trânsito. E é isso. Crossa, ela não vai resolver sua vida na rodovia. Ajuda, tá? Mas é bem fraquinha. Ainda mais se você coloca a garupa. Tem gente que vai dizer, ah, mas eu pego rodovia de Crossa e dá tudo certo. Tá bom, show de bola. Mas a minha função aqui não é relatar a experiência de uma ou duas pessoas. É relatar o que é melhor pra pessoa, de acordo com a cavalaria da moto, com a potência da moto. A Crossa é uma moto urbana. É uma moto fraca. É uma moto de 150 cilindradas com a cavalaria inferior, até de uma brosta. É uma moto fraca. Então, você vai pra rodovia, se você precisar chamar pra fazer uma ultrapassagem ou alguma situação, você vai se lascar. Ainda mais se você tiver garupa. E você não é um cara leve. Então, é uma moto fraca. Então, pra rodovia, é sempre melhor uma 250. A XRE 790 resolve? Já é melhor do que uma Crossa. Já é melhor. Mas ainda assim é fraca. Dá pra ir? Dá sim. Se o dinheiro apertar pra... Tipo, pô, tio Chico, eu não tenho como comprar uma Lander. Apertou a grana. Eu só tenho dinheiro pra uma Crossa. Tá bom, vai de Crossa. Agora, saiba que a Crossa, ela vai te trazer mais dificuldades na rodovia. Não é impossível. Mas eu só tô indicando o que é melhor, o mais otimizado. Tá? Mas não... Também depende do teu bolso. Se ficar apertado, qualquer uma dessas três que você me falou, eu recomendo. Tá? Qualquer uma. Mas eu preciso fazer essas ressalvas aí em relação à segurança. Tá bom? E, Matheus, roda bastante antes de você ir pra rodovia. Roda perto da tua casa. Vai testando na cidade. Não se coloca em risco, não, cara. Rodovia é barril, cara. Barril mesmo. Todo dia morre um motociclista na rodovia. Todo dia. E morre de uma forma bizarra. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.